Olá pessoal, estamos começando mais um Minuto Eleven. Hoje, dia 2 de maio de 2022, o início do mês de maio começou dando continuidade ao movimento de cautela que a gente acompanhou ao longo do mês de abril nas principais praças pelo mundo. Na sessão de hoje, prevaleceu o tom negativo após no último final de semana terem sido divulgados dados econômicos na China que frustraram as expectativas e que reforçaram os temores de uma possível desaceleração da economia global. Além disso, os investidores também monitoram a decisão de política monetária do Banco Central norte-americano, que acontece na quarta-feira. O dólar foi o destaque de alta na sessão de hoje. O dólar índex, que é o dólar contra uma ceixa de moedas, subiu hoje aproximadamente 0,7%. Aqui no Brasil não foi diferente, o dólar se valorizou frente ao real, encerrou a sessão de hoje com alta de 2,6%. Ultrapassão da barreira psicológica dos R$ 5,00 e encerrando o dia cotada a R$ 5,07. Nos Estados Unidos, ainda que prevaleça o maior sentimento de cautela, hoje o dia foi de recuperação após as fortes quedas que a gente viu na última sexta-feira das Big Techs. Hoje a gente teve um dia de alívio por lá. O USP 500 encerrou com alta de 0,6% e o Nasdaq encerrou com alta de 1,6%. Aqui no Brasil, o Ibovespa descolou do movimento das bolsas norte-americanas, seguiu esse maior tom de cautela mundo afora. O Ibovespa encerrou o dia de hoje com queda de 1,15%. Na ponta negativa, destaque para as empresas que são impactadas pela elevação da taxa de juros e também pelo dólar mais forte, a gente teve a Azul, que foi a maior queda do índice na sessão de hoje, caindo aproximadamente 7,2%, seguido por o Banco Inter, que teve perda aproximada de 6%. Já na ponta contrária, destaque positivo ficou por conta das ações da JHSF, maior alta do dia, com ganhos de 5%. Esses foram os destaques do dia de hoje. Ao longo dessa semana, a gente tem uma agenda bem relevante. Temos decisão de política monetária nos Estados Unidos e aqui no Brasil, ambos na quarta-feira e na sexta-feira teremos aí os dados do payroll. Bom, esses foram os destaques do nosso Minutella 20 de hoje. Se você gostou, curte, compartilha, deixe seu comentário. Uma excelente semana e até a próxima!